E aí galera, aqui é o David. Bom, já deixa o like aqui embaixo para fortalecer aqui o crescimento do canal e bora aqui para o vídeo comigo. Existem certas coisas no mundo que se não tivessem sido filmadas, ninguém em sã consciência iria acreditar em sua veracidade. E isso vale para eventos climáticos, situações inesperadas e até mesmo alguns animais estranhos que temos na nossa natureza. Como poucas coisas nos agradam mais do que trazer esses conhecimentos, iremos te mostrar algumas criaturas que ninguém acreditaria que elas são mesmo reais se não tivessem sido filmadas. Por isso, sente-se confortavelmente e confira. E conheça agora, se essa criatura não fosse filmada, ninguém acreditaria. O Gorila do Rio Cross Os gorilas são facilmente encontrados em áreas mais altas e montanhosas e são verdadeiras feras quando se sentem ameaçados. O gorila que iremos te apresentar hoje é facilmente encontrado lá na África e possui algumas diferenças do seu parente ocidental. A principal diferença entre eles é que os gorilas africanos são muito menores do que os ocidentais. E isso vai desde o seu tronco, o crânio, o mandíbula e até mesmo as suas patas são muito mais curtas. Bom, essa diferença acabou se tornando uma leve desvantagem aí para os gorilas, mas nada que atrapalhe aí a sua mobilidade ou talvez a sua alimentação. Esses gigantes são criaturas muito sociáveis e conseguem se alimentar tranquilamente de frutas e a vegetação também daquela área. Contudo, pessoal, eles estão sendo alvos de caçadores, além da perda de mais de 60% do seu habitat por conta do desmatamento, e isso também causou um sério risco de extinção para os próximos anos a esses bichos. Apesar de estar havendo aí uma fiscalização rigorosa da caça nas regiões africanas, ainda está muito difícil de controlar as armadilhas para os gorilas. Não é à toa que eles perderam boa parte de sua população, mas apenas esperamos que essa situação melhore aí nos próximos anos. O Adax Branco Se eu tivesse visto imagens dessa criatura com os meus próprios olhos, com certeza teria acreditado que ela saiu de um ponto de fadas, pois a sua pelagem branca e seus chifres torcidos lembram muitos animais de histórias em quadrinhos. Mas, como o Adax é mais do que real, ele também sofre com problemas do mundo real, e corre risco de ser extinto nos próximos anos e a sua espécie não mais se reproduzir. Para você ter uma noção, pessoal, da gravidade que é o problema, existem apenas 2 mil animais espalhados pelo mundo inteiro, sendo que a maioria foi colocada em zoológicos para sua proteção. Eles não são animais lá muito grandes, pois contando com o comprimento dos seus chifres, chegam a menos de 2 metros de comprimento. Contudo, o que chama mais a atenção dos caçadores são os seus belos chifres, que podem dar até 3 voltas em espiral e deixam a aparência do animal ainda mais exuberante. Acabamos de encontrar mais uma criatura completamente irreal, e essa eu te garanto que saiu de um conto de fadas. Apesar de parecer um enorme tentáculo ou um plástico gigante jogado no oceano, essa criatura é a prova viva de que a cooperação salva diversas espécies. Trata-se do pirossama, micro-organismos que habitam águas profundas e quentes. A colônia encontrada pelos pesquisadores tinha por volta de 8 metros de comprimento. Suas características misteriosas e seu brilho bioluminescente fizeram com que alguns cientistas também classificassem como unicórnio do mar. Quando eles são observados como unidade, é possível perceber que estes micro-organismos são insignificantes, o que não são nada sem a sua formação. O mais incrível disso tudo, pessoal, é que eles são capazes de se modificar em qualquer formato, mas geralmente são encontrados como um cilindro gelatinoso. O antigo picatartes de cabeça amarela Também conhecido como aves de rocha, essa espécie de pássaros é extremamente difícil de ser encontrada pelos observadores e também aí pelos pesquisadores, pois consegue se esconder muito bem nas florestas tropicais. A sua característica marcante é a sua cabeça amarela, que, aliás, está no seu nome e pode ser reconhecido de longe por isso, mas também por alguns hábitos estranhos que somente essa espécie apresenta. Desde a sua primeira saída do ninho, tanto o macho quanto a fêmea entram em uma busca para encontrar o seu companheiro ideal. Bom, pode ser um processo bem demorado, mas depois que eles a casalam uma vez só, ficam juntos pelo resto de sua vida. É uma das poucas espécies do reino animal que apresenta este comportamento. As análises mais recentes de DNA mostraram que o picatartes de cabeça amarela tem uma descendência com aproximadamente 44 milhões de outras espécies. Este pássaro também é considerado um dos mais antigos do planeta e já chegou a ser considerado extinto, pois ficou mais de 40 anos sem ser visto pelos pesquisadores. Ele voltou a ser visto por volta aí dos anos 2000, quando um guia turístico avistou a sua cabeça vermelha no meio da mata. Depois disso, ela foi avistada diversas vezes e os estudos sobre o pássaro só aumentaram depois daquele momento. E, pessoal, eu parei o vídeo bem aqui só para perguntar para vocês se vocês já estão participando do sorteio do telescópio. Bom, é muito simples. Você precisa comentar nessa foto que está aparecendo aí para vocês. Eu quero um telescópio e marcar dois amigos e também me seguir. Só vale marcar perfis que não são comerciais e perfis que não são de marcas, tá? Então corre lá, segue essas regras e quando meu perfil bater 50 mil seguidores eu vou fazer o sorteio do telescópio em uma super live aqui no canal. Beleza? Então é isso, bora continuar o vídeo aqui. As últimas vaquitas da Terra Na verdade, falar o que são as vaquitas da Terra pode não ser muito correto, visto que essas toninhas vivem aí nos mares. Bom, atualmente carrega o triste título de cetáceo mais ameaçado do mundo e conta com menos de 30 exemplares para garantir a sua sobrevivência da sua espécie. O principal motivo para a extinção da espécie é a pesca ilegal, mas órgãos responsáveis pela preservação da vaquita já entraram aí com medidas preventivas para estes pescadores e até criaram também um santuário para que elas consigam se reproduzir e manter bem essa espécie viva. Apesar da força conjunta que foi criada, a pesca ilegal não parece estar meio que desacelerando. E em apenas alguns anos, ou talvez até alguns meses, pessoal, não teremos nenhuma espécie mais de vaquita para contar a sua história. Infelizmente, esse é o planeta Terra e esses são os seres humanos que vivem nela. É triste pensar que certas criaturas simplesmente vão deixar de existir e a única lembrança que teremos sobre ela estará aqui nos livros que a gente vai estar folheando, né? Isso mostra muito sobre a forma que estamos tratando o nosso planeta nos últimos anos. Cubarão Fantasma Bem, você sabia que apenas 5% dos oceanos foram explorados? Talvez saiba, né? Porque essa é uma informação bem difundida. Isso se deve ao fato de que os nossos equipamentos atuais não conseguem penetrar na escuridão do fundo do mar e nem conseguem aguentar a pressão exercida pela atmosfera. Por conta disso, sabe-se tão pouco sobre o Tubarão Fantasma, uma espécie incrível que vive aproximadamente a 2 km abaixo da superfície. Pessoal, vocês têm uma noção que se sabe tão pouco que nenhum pesquisador nunca teve a oportunidade de colocar as suas mãos sobre um tubarão desses. O mergulhador conseguiu imagens realmente incríveis sobre o seu formato, sobre o seu nado e até mesmo o sexo das espécies. Mas pouco ainda se sabe sobre os seus comportamentos alimentares e também seus comportamentos reprodutivos. Por isso, acaba sendo muito difícil, pessoal, procurar por eles no fundo dos oceanos sem saber ao certo onde elas estão. Inicialmente, acredita-se que ela vive apenas na parte sul do hemisfério. Mas em 2017, ele foi encontrado também no norte, dando aos pesquisadores aí mais um questionamento. Eles se deslocam conforme o aquecimento das águas ou se deslocam apenas para reprodução? Ninguém sabe ainda, né? Seja quais forem as respostas para essas perguntas dos pesquisadores, enquanto não houverem mais formas de estudar o tubarão fantasma, ele seguirá sendo apenas um fantasma. O que você acha que é essa criatura? Bom, alguns moradores da região largaram algumas imagens nas redes sociais de patas tão grandes e tão estranhas que foi criada uma discussão se realmente são patas de dragão e se esse for o caso, se elas são realmente verdadeiras. Acontece que antes mesmo de podermos pensar sobre a história, os produtores de televisão já nos afirmaram que o dragão é realmente falso, pessoal, e que ele foi criado para participar de uma série de televisão muito famosa. Bom, parte ou não da realidade, o dragão foi muito bem produzido. Você teria caído nessa ou acreditado que é um dragão de verdade? Deixa aqui a sua opinião nos comentários aí embaixo que eu quero comentar junto com vocês. Então, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Bom, espero que tenham gostado. Já deixa o like aqui embaixo para fortalecer o crescimento do canal. Percebi aí que vocês estão assistindo os vídeos, não estão deixando o like. Dá o like, pessoal. Fortalece aqui o crescimento. Eu vou dar dois segundos para vocês deixarem o like. Vai. Deu certo? Deixou o like? Valeu, pessoal. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha com algum amigo e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho